E aí né, me deu mó gatilho Caralho Ih Pior que o Topso tá com O Topso tá com LCD Na ideia e ele não tá jogando direito Quem? Meu Deus, até uma zaga tava ruim Nossa Calei minha boca Deixa eu clipar essa porra Não, não, não Deixa eu mandar isso no grupo Deixa eu mandar isso no grupo O cara caiu Da altura de um metro e meio e morreu Pô Você teve que usar ainda mais Essa foi bonita Não, foi bonita e feia ao mesmo tempo Eu me senti Aquela armadilha eu posso parar de jogar agora Eu vou morrer Cuide para o grupo da liberdade Ó Só peço uma coisa Hoje eu cheguei e quero ganhar Já ganhei um solo hoje Não, se você quer ganhar então pera aí E aí E aí E aí E aí Então Obrigado.